Onde você está linda? Oi gente, nós estamos no aeroporto de Pongonhas. Hoje está movimentado, hein? O que está escrito ali? Eu amo Pongonhas. Está bem movimentado. Ali naquela escada rolante é uma parte de embarque. Exatamente, nós estamos do lado norte da banda bastante aqui, viu? Depois tem a área do desembarque, onde as pessoas quando estão chegando saem, aí a gente está saindo. E ali todo mundo que está subindo naquela escada é porque estão embarcando. Aí eles sobem, no final daquela escada, ali em cima tem umas passagens. E aí a pessoa põe a passagem em um leitor óptico lá e já abre e libera. Moderno. Moderno. Um café aqui. Tem um espaço bom de café, tem uma livraria. Ah é, tem uma livraria boa. Tem uma de São Paulo e tem um São Paulo, tem um São Paulo, tem um Colôntes, né? Tem um caixa eletrônico. Tem um espaço aqui para acertar. Também é uma livraria também. Bem feitinho, né? É. Aqui, como a Elisânia falou, tem um café, né? E ali tem a livraria. A livraria. É isso aí. Segue a dica. Venham visitar o aeroporto de Congonhas em São Paulo, né Elis? É, é isso aí. Até mais. Aqui é o portão de desembarque, né Elis? É, é isso aí. Olha lá. Vamos amar em uma dezena. Vamos ver se a gente vê algo famoso. Desenvado. Aqui, todo mundo que chega no aeroporto tem que passar por aqui. Aqui tem umas lanchonetes, tem uma locadora de veículo, tem os girafas. Ah, bem. É, é. Hoje é um domingo. Que dia que é hoje? Dia 3? Isso. Dia 3 do 3 de 2024 e só chegando as pessoas. Só chegando, gente. E saindo, gente. Ah, é. Pelo outro portão. Esse portão só chegando. Não sei. É isso aí. Segue novamente a dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.